Este acidente foi registrado no trevo de acesso à área urbana de Coronel Vivida na PR-303, no trevo de acesso secundário. A colisão envolveu dois caminhões, este furgão carregado com vários produtos de mercadorias para entrega. O outro caminhão, este boiadeiro com carga viva, no caso bois. Os produtos do caminhão com carga seca se espalharam pela pista e no caminhão boiadeiro os animais ficaram na carroceria, porque o caminhão, apesar de sair da pista, não capotou, sendo o motorista atendido pelos bombeiros. Os animais se feriram, mas permaneceram vivos no interior do boiadeiro. Corpo de Bombeiros e SAMU atuaram no atendimento às vítimas, uma delas em estado grave. A Polícia Rodoviária Federal esteve no local e atendeu a ocorrência. Nossa equipe estava deslocando até o KM433, da BR-373, para verificar, fazer o controle do trânsito, para retirar um caminhão do acidente que aconteceu ontem. E nos deparamos com esse acidente aqui no trevo de Cornau Vivida. A princípio, uma colisão transversal, uma vítima grave, que estava presa nas ferragens, de um caminhão boiadeiro e o outro caminhão de transporte, de uma transportadora, com duas pessoas, apenas um motorista com ferimentos leves, foi encaminhado pelo SAMU. E a vítima grave, o bombeiro realizou o desencarceramento dela e o encaminhamento ao hospital. Reforçando esse estado, ainda atendeu um outro acidente, isso? Isso, o acidente ocorreu ontem, já foi atendido para a nossa equipe ontem. Só que à noite, é muito arriscado fazer essa retirada do veículo, a gente estava indo sinalizar o local para fazer a retirada desse caminhão. E nos deparamos com esse outro acidente aqui. O caminhão boiadeiro havia carregado em uma fazenda em Mangueirinha e viajava com destino a Itapejara do Oeste, quando ocorreu a colisão no trevo de Coronel Vivida.